A prefeitura autorizou a retomada das aulas presenciais nas escolas particulares a partir de hoje em Natal. A decisão foi anunciada após reunião com representantes dos estabelecimentos, mas os pais terão a opção de manter os filhos com aulas remotas ou autorizar o retorno às escolas. Em poucos dias esse cenário vai mudar. As carteiras serão ocupadas finalmente pelos alunos. Bom para a Maria Eduarda que estuda em um colégio particular de Natal. A volta às aulas presenciais é uma questão muito importante, principalmente porque muitos setores da sociedade já voltaram ao seu funcionamento normal. Entretanto, temos que visar que o colégio vai obedecer todas as normas de segurança. Também é importante a continuidade de aulas online para aqueles que ainda não se sentem seguros o bastante para voltar às aulas presenciais ou que tem particularidades em sua família. Visto isso, teremos uma opção segura e justa para todos. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, durante reunião da Prefeitura com representantes da rede privada de ensino. O pleito foi prontamente atendido, dois dias depois de um protesto pedindo o retorno. O nosso protocolo já vem sendo discutido desde maio. A gente já fez várias reuniões demonstrando o protocolo, reuniões inclusive com visitas às nossas escolas privadas. Esse retorno é um retorno híbrido, só retorna para a escola quem quiser e quem puder. Então isso está sendo garantido. Outra coisa que é muito importante é que só retornam as escolas que realmente se organizaram para isso. Com a medida, as escolas terão de manter rígidos controles sanitários, como o rodízio de alunos, garantia de ocupação de até 50% das salas de aula, distanciamento de um metro e meio entre as carteiras, medição de temperatura, disponibilização de tapetes sanitizantes e sinalização de corredores. Esse retorno das aulas nas escolas particulares não significa necessariamente uma obrigatoriedade. Vai vir para a sala de aula aquele aluno que se sentir bem, preparado, confortável. E haverá ainda uma preocupação maior com aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco. O pai que não desejar ou não puder mandar o filho, até porque o filho pode ser do grupo de risco, ele terá a possibilidade de assistir online. A aula vai estar acontecendo em sala de aula para alguns alunos presencialmente, mas outros poderão assistir online até o término do ano letivo. Então a gente vai gastar com certeza muita energia para tirar dúvidas das famílias e palestrar com os alunos, criar uma nova linha de comportamento que eles vão ter que se acostumar com certeza a partir de então. Outra exigência para o retorno é a necessidade de assinatura de um termo de compromisso pelos pais. Além disso, serão liberadas as instituições que têm selo de biossegurança emitido pelo SEBRAE. O órgão prestou consultoria para mais de 100 escolas do Rio Grande do Norte, para a elaboração dos protocolos de segurança sanitária. Mesmo assim, a gerente de unidade de desenvolvimento setorial acredita que esse retorno deve acontecer com muita cautela. Para que elas consigam implementar essas novas rotinas que têm a ver com higiene, com distanciamento e com as próprias relações entre as pessoas. Desde o empreendedor, todos os colaboradores da escola, os alunos, os pais. Tem que ser uma grande força conjunta para que a gente consiga que as medidas de bioprevenção sejam implementadas com sucesso.